Fala galera do canal, bem vindo a mais um vídeo Continuo aqui no domingo, no vídeo anterior vocês viram aí um vídeo balela, vídeo groselha Não sei se eu coloco o título assim E... Dei uma cochiladinha aqui, dois cochilos de 40 minutos Quem chegou agora, meu nome é Brito Almeida Aqui é um daily vlog, eu filmo tudo no dia a dia, gosto de conversar com vocês, trocar as ideias Fala a usabilidade do carro, que a porta abre bem, o porta-mala faz uma sombra, tal, tal, né Faço praias, manutenção, tudo que os inscritos pedem e eu venho fazendo, né, viagens Pintei o freio aqui de vermelho, botei o amortecedor no capô, se ela levanta ela amortece O último aí foi um, coloquei o limpador novo Esse carro tem dois anos e quatro meses, longitude, preto, 2020, 42 mil quilômetros Temos um S10 Raikauter aqui no canal, compro rádios, ó A encrenca tá com um S10 quase cinco anos 25 mil quilômetros Eu já falei, ô pai, pra trocar o óleo dela Tá com um ano e cinco meses Vou trocar, pedir pra tirar um barulho aqui de baixo Já tinha até me esquecido que a gente... A gente colocou essa lameira nova, não foi um dia desse? Já sujou, né? Ficou normal igual as outras Eu quebrei ela um dia desse, fui no sertão com ela Ela tá toda no plástico, ó, no parasol, no som Tá zerado esse carro E como eu disse, eu filmo dia a dia Faço tudo, né? Preço de revisão Aqui é um canal amador, humilde Não quero ser repórter, não quero ser influencer Enfim, o vídeo de hoje, pessoal É, quero testar aqui um pouquinho do rádio O pai tá assistindo futebol aqui atrás, ó Gol? Não, foi não Já tá nublando ali já Tá com 22 dias que chove direto no que já dá Nem que seja por meia hora, uma hora Mas choveu, né? Forte Não tô contando assim, só respingo E... Vou testar o rádio Vou parar naquela igreja Quero mostrar o santuário a vocês Que eu filmei há três vídeos atrás Não sei se eu vá lá no Fabrício Naquela... Na casa dele tem uma pedra ali, né? Tá com bem duas semanas que eu não vejo ele pessoalmente A... A igreja vem aqui A gente parava na start, vocês lembram? Quero só relembrar, ver como é que tá por lá E vamos lá, pessoal Mais escuta aí, Krek Tá vendo? Ligar aqui o Renegade Hoje eu fui só comprar o almoço Eu não fui naquele canto Que todo domingo eu vou, né? Escutar um chicletezinho com banana Tem um filho dela lá Que é um amigo meu Que ele sempre anima a rua, né? E ele não tá indo Ele tem um Fiat Uno Aí... Deu uma capotada no bicho Eu nem vi como é que ficou Vou fechar aqui o ar Aí, galera Aqui é a pedra do cruzeiro Tá aqui a igreja, né? Eu mostrei lá do santuário Eu vou parar ali na pracinha Eu vou falar melhor Aquela situação que eu sempre falo, né? Ali é talcanto, ali é talcanto Aí, galera Cheguei aqui na praça Principal Eu esqueci o nome Não sei se é a José Linhares Ou é a do Leão Ali é a outra, né? Estudei aqui no GVA Era um colégio do padre Aqui é o colégio estadual O santuário tá lá, ó A gente viu de lá pra cá, né? Vimos que tem uma fileira de pedra aqui Tem pedra ali, ó Aqui é a pedra do cruzeiro Ali tem tipo uma janelinha Tem, ó Não falta gente ali, ó Nem que seja uma pessoa por dia Eu, como eu peguei medo de altura Até 15 anos Eu subia muito ali Tem outra pedra ali Frente de casa Tem aquela ali Que de frente a pousada A gente filma, né? Vamos usar aqui O nosso Kaioken 10 vezes Ah, vamos ver a igreja Olha só E não é que tem um pássaro ali? Não é que tem um pássaro ali? A gente vê nas fotos antigas, pessoal Isso aqui era de madeira Aí começou a virar tijolo Era menor, né? Um dia desses Cinco anos atrás Era toda cinzenta Agora tá com a pintura boa Deixa eu dar ozão agora No santuário Aqui é o centro, né? Amanhã tá cheio de Pau de arara É aqueles carros que vêm do sertão, né? Pegar Fazer o mercantil Tijolo, cimento Mercantil de casa também, né? Rapadura Marcelo fica aqui na Topic Marcelo do Linha Lá está o santuário, ó Você nem se adianta dar o 20 vezes Ótico É digital, né? Ele mancha um pouco E tá ali umas pessoas ali na pedra do cruzeiro Uma vez Três vezes Dez vezes Aí, galera Tem um caminho bem direitinho Tem as escadas Nunca mais eu fui Tá com 20 anos que eu não subo, né? Aquele pessoal que tava na pousada Aquilo do nada A chave da ciência Vocês viram? Tinha cinco youtubers na pousada Eles vieram pra aí Eles foram em todas essas pedras aí Pedra da A outra ali, ó Pra ali é que tem mesmo Indo pra Fortaleza Vocês viram lá de cima pra cá, né? O zoom Pra testar aqui o rádio E aí, encrenca? Ela tá ali em casa Tem aqui umas três quadras, né? Muita parede no meio Será? Não escuta, não escuta Acho que ela levantou pra Fazer algum café, alguma coisa Isso aqui é bom Que chama atenção lá, ó Acho que ela deu ok, lá Alô? Pode falar Ah, ela tava dormindo também Que é onde a gente chegou Cinco horas e acordou seis Cochilou, né? Tô aqui na praça Em frente à igreja Não respondeu, mas a gente Não vou perrear, não A gente já viu A gente já viu que respondeu Não vou incomodar O pessoal desceu ligeiro ali Tem uma cercazinha ali Eu acho que é da tinta Tudo é aí, ó As antenas das operadoras A chave do quarto 25 Cabe no quarto 2 Ok, tô aqui na praça gravando Mostrando o santuário daqui pra lá, né? A pedra do dozeiro Aí, galera Réveillon é aqui Só que é naquela praça lá do Leão, né? Fica tudo lá A gente fica aqui também Fica nas suas casas, né? Aqui é mesmo no meio do que já dá Aí os fogos aí Sabe como é, né? Fogos de artifício Que tá cada vez sumindo mais, né? Ou ficando silenciosos Por causa dos animais Viu o pessoal descendo ali e sumiu Ah, tá ali já Tem mais uma pessoa ali de azul no pé da cruz Apertei três vezes Aí eu pensei Não, enganchou Ou Tem que ter três controlos aí, né? Todo mundo apertando junto Não dá certo Não dá certo Quase, só não consegui ajeitar A gente não me excusava Aí eu fui pro porta pequeno Na entrada E eles foram comigo na praça Só tão grande Parece aquela cena do Chaves Sendo do Chaves Limpinho, pessoal O rádio Eu saí e pensei Eu tenho três pessoas apertando junto Ou deu problema Alguém ajeita já já E ele se levantou Aqui atrás começou um som ali Uma palestra Meu Jardim 1 Fabetização E Jardim 1 e 2 Eu fiz aí, ó É Prédio Vicentino Ele foi aí, ó Foi aí que eu estudei até Quatro anos, né? Jardim 1, 2 E você tira aquela foto Com a bandeira do Brasil Com aquelas canetas na mesa Rapaz, eu tô achando Até descida ligeira Você entra no bequim Bem aqui, tem um Eu já fiz os adesivos aqui, né? Brito Almeida e o Tube Vocês Foi bem aqui que eu fiz o adesivo Essa primeira casa Escondendo o muro ali, ó Tem a Vera Quadros Ali, ó Oh, deu zoom errado aqui Pronto Ali a Vera Quadros Faz quadros, né? Coisas de banheiro Molduras Espelhos Aí tem uma casinha aqui Deixa eu Ia caindo aqui no batente Deixa eu mostrar pra vocês Aí não Tem uma coisinha de adesivo Aí tem mais duas casas Tá ali Entre aqueles dois telhados ali, ó Olha aí Eu vim na missa Fui no santuário Tá com mais de um ano, pessoal Vou marcar de novo Ah, e sábado agora Eu vou no Juazeiro Com certeza vou a uma missa lá Não sei Aí entra aqueles dois telhados ali E a subida Tem um telhado ali Um ali, né? Aqui é o negócio do adesivo Cadê? Perdi eles Tinha um pessoal descendo Amanhã aqui é carro aqui Carro ali Essa quadra todinha Desmanteiro Eu nem gosto de andar aqui Eu vou em Fortaleza Mas eu não gosto de andar aqui De pé Nem se fala A gente é acostumado De carro Não sei se Se isso já existe Uma doença pra isso Nem me imagino de pé Eu prefiro ir em Fortaleza Fazer qualquer viagem Ando no centro lá Mas aqui eu nem gosto De andar só Nem Tô ajeitando aqui O negócio no rádio Pronto, eu acho Pronto Ó, o pessoal passou bem ali Passou a cabeça ali Lá vai Parece que é polícia Pessoal Todo mundo de preto Não sei se ouviu um rádio É turista ou é polícia? Como estão tudo de preto Com as coisas penduradas Não sei Treze minutos de vídeo Lá no Fabrício Vocês já viram, né? Eu não sei nem se eu vá lá Eu ia segurar até o vídeo aqui Mas tá aí Vimos aí as três serras Testamos o rádio Mostrei aqui um pouco do centro Esse aqui era grande Viu como tá A destelhar ali, ó Aqui onde eu estudei, né? Ele vai até o outro lado Do lado da quadra O Climeiro mora do outro lado Vai até lá, né? Não sei se priorizaram O lado de lá E fecharam pra cá Eu volto aqui também Ali era um mercantil de Fátima Foi Agora é Magazine Luiza Eu entreguei meu Note 9 lá Eu lembro hoje Toda azulzão brilhando Chegou o S10, né? Não sabia que aquele negócio De Exo não se esquentava e tal Mas eu gostei do S10 também Parecia um cristal Eles foram pegar num cofre lá dentro Aí eu entreguei o meu Note 9zão Verado ali com a canetinha amarela Aqui tem uma Tem uma guaritazinha aqui no meio Mas ele é Deixa eu andar mais um pouquinho Olha que árvore bonita, né pessoal? Nossa, o Reneguetizão ali aberto Já tudo passa já aqui Mas eu nunca vou saber se é a mesma, né? Aí vem uma pessoa de branco descendo ali, ó Eu vou filmar muito, sei nem o que é, né? Acho que não deu pra ver quem é, né? Tá aí, Magalu, ó Aqui tinha um chafariz que Há 30 anos não se ligavam, né? Quando o prefeito novo assumiu Não sei se foi ele Enfim, eu já vi funcionando esse ano passado Como aqui tá sujo Tiraram, tinha uma galinha choca aqui também Uma miniatura Tinha uns LEDs, né? Enfim, aparentemente Abandonou-se de novo O grama aqui tá boa Só aqui que não tá, né? Todos os outros Não vim com os eus aqui ainda Eu vim com a Kira Que era uma outra cachorra que a gente tinha Muito ventilado aqui, viu? Estamos gravando a 4K30 no S22 Ultra Eu tô namorando o renegade do César Gomes Só pra renovar A volta é pouca Mas eu tô com o nome do meu aí Meio embaçado, né? Olha, galera Pra finalizar o santuário de novo Outra serra ali que já mostrei, né? Os fios atrapalham o zoom Porque ele fica focando no fio, né? E não foca lá na serra Muito verde ali na pedra também Esse prédio aqui é a prefeitura Só que fizeram uma nova lá perto do melão, né? Não sei se aqui ainda funciona uma parte, né? Lá vem mais policiais ali do raio Olha nas motos É isso aí, galera Espero que tenham gostado aí do vídeo Temos vídeo todo dia 11 horas 18 horas E 23 horas Legal que eu da frente acendo com a mão, assim, ó Dobrando, né? Começou uma banda de música ali dentro Esses motões são tops Até o próximo vídeo, pessoal Opa! Bati a porta do carro aqui no... Uma coisa que eu... Lá em casa tá bem alta, né? Na pousada, do outro lado O trailblazer que eu tinha não batia, né? Galera, falando nisso Eu sempre encerro o vídeo, né? E estico Outro carro aqui que eu me lembrei, né? Que eu tinha... Que eu acho muito lindo E na minha usabilidade ficaria legal A porta abre de lado, assim... Não é a dor boa, não, pessoal É o... Kia Carnival Aquilo ali eu achei lindo, viu? Ele é tipo uma van Mas ele é estilo trailblazer, né? Não é quadradão, não, assim, né? Ele cabe 8 pessoas Tem a mala grande ainda A mala de lado Parece que é 500 conto 500 mil a gasolina E toda a tecnologia Curo Frenagem, né? Mas pra mim a tecnologia maior É a questão de... De onde está Connect Me E Jeep Adventure, né? Assistente Adventure Essas coisas aí Que tem uma pessoa lá Mais conectada ainda, né? Nenhum outro acho que tem A Ford inventou Tal de Ford PES Que você pode desligar a localização Não tem uma pessoa Não tem Wi-Fi, né? Volkswagen tem uma tela incrível também Não tem Wi-Fi Merece até um outro vídeo Como eu disse Eu já finalizei aqui já Tchau, tchau, pessoal Valeu Depois a gente fala mais sobre isso aí Fui